Nóis é putão, nóis é safado, o bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão É bola teu bundão É bola teu bundão É bola teu bundão É bola teu bundão Foi a tropa dos pitbull que gamo na mechota rosa Foi a tropa dos pitbull que gamo na mechota rosa De cabelo cortadinho, eu gosto muito De bigodinho fininho, eu gosto muito De cabelo cortadinho, eu gosto muito De bigodinho fininho, eu gosto muito De cabelo cortadinho, eu gosto muito Que raça Que raça Que raça Itch, itch, itch